No Brasil em todo, hoje, o Lula, os escândalos, é o fim de Mato Grosso, meu estado, agora um escândalo envolvendo o chamado Gaeko. No Paraná, ministro Fachin, fala-se um escândalo semelhante envolvendo o chamado Gaeko. Parece que esses grupos se tornaram grupos extremamente perigosos de investigação, fazendo escuta telefônica ilegal. Aqui em Brasília, fala-se disso, de que haveria uma conexão entre a Procuradoria-Geral e o Ministério Público local. Falam até de um nome de um promotor, um ex-delegado, hoje promotor, que funciona no gabinete do Procurador-Geral, chamado Wilton Queiroz, que faria esse papel. Que haveria escuta telefônica numa central do Ministério Público ilegal, aqui no Paraná. Portanto, nós temos que ter muito cuidado com os poderes que nós estamos deferindo. São todos os escândalos que parecem que estão aí, escondidos, mas que nós, de alguma forma, gestamos. Temos as. Uma hora que eu tenho falado, com todas as pessoas que eu convoco, peço, que ou nós revisamos essa jurisprudência também, em relação a essa temática, ou tem que se regular de maneira muito clara. Agora, por exemplo, o PIC, quem é que vai fazer o controle disso? A nossa súmula sobre acesso, quando se trata de inquérito policial, tem-se o acesso. Mas como que se pede acesso aos...